Israel Josué vençou um pouco Tinha que achar o meio De vencer os amorreus Ele parou o sol e lua E a vitória então foi sua Depois disse glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Transformou a minha vida Que eu penso em estar perdida Não me deixará jamais Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz Ele é um certo dia Encontrou a tsunami da com tristeza no olhar Ao dizer vai tudo bem Seu coração chorava muito Pelo filho que perdeu Eliseu foi ao menino Confiando no Deus forte Que jamais esquece os seus Fez uma oração dela Devolveu o filho dela Depois disse glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Transformou a minha vida Que eu penso em estar perdida Não me deixará jamais Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Transformou a minha vida Que eu penso em estar perdida Não me deixará jamais Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz